MÚSICA Pô, tentaram me matar, velho, aí pra você ver, ó, não sei quem foi, ônix branco, ó o tanto de tiro que deram no meu carro, na Mangalô, lá na Noroeste, lá, ó o tanto de tiro que eles deram no carro, agora, 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 só pra você ver, ó, só acho que o carro é blindado, só acho que o carro é blindado.